Bora, bora, meus jogadores! Hoje eu tenho um presente. Ovo de páscoa! Cara, alguém te perguntou alguma coisa? Não. Você é 10? Não. Você é páscoa? Não. Então, você, por favor, não interrompa quando eu estiver falando. Ovo de páscoa, cara. Eu quero ovo. Melhor, você merece o ovo mais. Você vai ficar desligado também. Você merece o ovo com talento. Parou, concursista! O presidente pediu para eu entregar o ovo para o Haaland pelo seu talento. Entendeu? Muito talento. O presidente está gostando do seu futebol. Você merece isso não, a gente encaixou agora, né? Caixou agora, cara. Não, mas, mas, não. Como todo menino tem um sonho de ser um jogador de futebol, ele sonha muito. Ele sonha em ser um jogador de futebol. Juveninha, sonho de valsa para ti, cara. Palmas, palmas, palmas. Continua sonhando, viu? Porque se você acordar, cara, já era. Ô, professor, cadê o meu, cara? Primeiro, o 10 de faixa não falou nada até agora. O novo Neymar não falou nada até agora. O senhor quer reclamar? Como ele gosta de brincar, como ele gosta de fazer o futebol arte, não poderia ser diferente, cara. O que me derou para ti? Eu? Para você. Verdade. O presidente mandou para o senhor que ele não esqueceu o que o senhor fez por esse clube. Entendeu? Obrigado, desapegaçou. Sobrou dois. Sobrou dois das minhas mãos. É lógico, né? Cara, quem que está mais aqui? Eu não poderia deixar de presentear ele. 10 faixa. 10 faixa. Para o senhor, eu deixo o senhor escolher, cara. Cara, eu quero essa aqui porque é o meu preferido, Ferreiro Rocher. Deixa você escolher, cara. Muito obrigado. Eu estou começando a gostar do senhor como 10 de faixa. Estamos começando a combinar. Eu sei que você, entendeu? É um cara dedicado. Eu sei que você é um cara que corre. Eu sei que você é um cara que gosta do clube. Eu sei que você é um cara que apoia o 10 de faixa. Entendeu? Mas o seu ovo, entendeu? Não chegou ainda. Esse aqui é do novo Neymar. Paramos para o novo Neymar aí, fazendo favor. E a gente vai esperar, entendeu? A liquidação, com certeza depois da páscoa, entendeu? Quando tiver liquidação... Espera aí. Não decidiu isso. O quê? Trouxe ovo para todo mundo, faltou um e só não deu. Cara, é os calços. Chegou o novo grupo daqui, o novo Haaland. Não, mas o cara está aqui. Ele saiu da base. Cara, mas o presidente falou, dê uma grata para o novo Haaland. Está quase fazendo 30 anos nessa base. Toma aí, ó. É mesmo? Vamos ter que destruir essa panela aí, cara. Não, os caras estão fechados. Os caras estão fechados. O ladinho é um monte de humilde. O ladinho com a faixa está se espagando de humilde. Certinho.